Maurildo há meses pagava contas de água, energia e outros boletos pela empresa. Mas nos últimos dias, veio a surpresa. Eu realizei um pagamento lá e não constou no sistema, não deram baixa no sistema. Não carimbou nem nada, aí só me devolveu e eu passei o dinheiro pra ele, entendeu? Aí quando eu vim perceber que algo tinha errado, com o pessoal da loja de móvel me ligando. Aí foi que eu fui correr atrás. Quando eu cheguei lá, eu perguntei à moça do caixa e ela falou que eu não tinha realizado o pagamento do mês de agosto. O prejuízo do seu Oswaldo foi de quase 4 mil reais. Nas mãos, ele carrega os boletos de lotes, do carro e também as contas de água e energia. Não é justo a gente pagar por uma coisa que a gente pagou, inclusive tem o documento, está aqui no carnê, como foi pago. Então eu acho que as autoridades têm que tomar providência cabível nesse sentido, para que as pessoas não venham a ser lesadas. A empresa funcionava aqui nessa rua, no centro de Bela Vista, há menos de um ano. E era bastante procurada, principalmente nesse período de pandemia, porque as pessoas procuravam fugir ali das filas, das casas lotéricas e também dos bancos. No papel, em destaque, está escrito que a empresa está em processo de recuperação judicial, que é quando a firma alegue estar enfrentando problemas financeiros e entra na justiça em busca de uma solução. No recado, também diz que usuários e clientes não precisam se preocupar que não serão prejudicados. Um telefone com o DDD de São Paulo foi informado para tirar dúvidas e fazer reclamações. Nós ligamos no número e todas as tentativas caíram na caixa postal. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e está sujeita a... Veja, seu recado. Eles fizeram um investimento financeiro não autorizado. E um cliente foi até a agência perguntar se esse tipo de investimento era correto. A gerente do banco disse que não e formulou o pedido de descredenciamento dele. Três semanas depois, ela ficou sabendo que algumas pessoas, uma ou duas pessoas, foram pagar boletos e esses boletos não estavam sendo liquidados. Isso reforçou o pedido de... Ela fez um novo pedido de descredenciamento. A empresa foi descredenciada em março, essa empresa, e quatro dias depois, de acordo com a gerente do Banco do Brasil, eles abriram com uma nova bandeira. Em tempos onde cada centavo faz a diferença para muita gente, o que se espera é justiça. Nós deixamos de comer um pedacinho de carne aí para poder sustentar a gente mais, para poder pagar as dívidas e depois sai uma coisa dessa com a gente aí e nós não vamos poder juntar o dinheiro não. Cerca de 60 pessoas já fizeram ocorrência e a Polícia Civil orienta que essas pessoas lesadas continuem nos procurando. Nós estamos atendendo à medida do possível. Então, se estiver muito cheia, a gente agenda, coloca para outro dia, mas procurar a delegacia de polícia lá em Bela Vista que serão atendidos.